Só uma formiga, e ele é um tamanduá. Sabe o que uma formiga faz quando vê um tamanduá? É, corre pra se salvar! Eu vou contar o que está acontecendo As formiguinhas estão se escondendo Porque elas não estão a fim de virar A comidinha do seu tamanduá Eu vou contar o que está acontecendo As formiguinhas estão se escondendo Porque elas não estão a fim de virar A comidinha do seu tamanduá É melhor você se esconder Porque ele quer se alimentar Pra ele não pegar você Se prepare pra correr Corre formiguinha, lá vem tamanduá Já se esconder porque ele não vai te pegar Foge formiguinha, vá se esconder Arranja o esconderijo e ele não pega você Corre formiguinha, lá vem tamanduá Vá se esconder porque ele não vai te pegar Foge formiguinha, vá se esconder Arranja o esconderijo e ele não pega você Eu sou um tamanduá E quando dá um piquenique, cedo ou tarde Uma forniga aparece Eu só preciso esperar Eu vou contar o que está acontecendo As formiguinhas estão se escondendo Porque elas não estão a fim de virar A comidinha do seu tamanduá Eu vou contar o que está acontecendo As formiguinhas estão se escondendo Porque elas não estão a fim de virar A comidinha do seu tamanduá É melhor você se esconder Porque ele quer se alimentar Pra ele não pegar você Se prepare pra correr Corre formiguinha, lá vem tamanduá Vá se esconder porque ele não vai te pegar Foge formiguinha, vá se esconder Arranja o esconderijo e ele não pega você Corre formiguinha, lá vem tamanduá Vá se esconder porque ele não vai te pegar Foge formiguinha, vá se esconder Arranja o esconderijo e ele não pega você Corre formiguinha, lá vem tamanduá Vá se esconder porque ele não vai te pegar Foge formiguinha, vá se esconder Arranja o esconderijo e ele não pega você Corre formiguinha, lá vem tamanduá Vá se esconder porque ele não vai te pegar Forte Flumininha, vacias modem Arranja o esconderijo e ele não pega você